Hoje, no lugar de mandar uma mensagem, resolvi fazer um áudio para todos vocês. Olha, ficamos com a cabeça muito inchada e praticamente revoltado. Sim, essa é a palavra mais correta. Revoltado com o resultado do nosso tubarão, lá em Nova Mutum. Nosso tubarão, nosso símbolo, merece respeito. Perder faz parte do jogo. Mas perder lutando, dando sangue dentro de campo, jogando com um pouco de sabedoria, é o mínimo que a gente exige daqueles que estão vestindo esse manto do nosso tubarão. Isso é o mínimo. E, lamentavelmente, a gente viu o que aconteceu lá no Mato Grosso. Com todo respeito ao time de Nova Mutum. Todo respeito. Não é possível que o nosso Londrina possa perder um jogo daquela maneira. Falta de sabedoria. Na minha compreensão, falta de dedicação. Falta de tudo. E estava tudo na mão. Saímos ganhando. Olha, gente. Estava valendo um milhão e quatrocentos esse jogo. Esses jogadores, mas o técnico, tinham que saber fazer o mínimo de sabedoria, de entendimento, de que até o empate não servia. Então, nós, se não temos uma capacidade técnica, e eu sei que não tem, de vários jogadores para colocar dentro de campo e dominar uma partida, pelo menos tem que ter a humildade de que, juntos, a gente lutaria com todas as possibilidades que nós temos de garra, dedicação, devoção, para que nós pudéssemos trazer, no mínimo, um empate. Sendo que começamos na frente. Bom, se eu fosse aqui dizer para vocês o meu sentimento, eu iria até oito horas da noite com a minha insatisfação com o que aconteceu na Nova Mutom. Bom, com aquilo que aconteceu, eu nem no campo não ia dormir, não ia mesmo. Estava revoltado. Mas com a mudança que houve de treinador, meu amigo Edson Vieira, eu tenho certeza de ter um pensamento bastante parecido com o meu, qual é o pensamento? O pensamento é dedicação total, total e um pouco do quê? Sabedoria. Sabendo das nossas capacidades contra um atleta paranaense, nós temos que jogar fechadinho, perfeito? E explorar um contra-ataque. Quem sabe fazermos um gol? Quem sabe? Mas se não fizermos o gol, o empate para nós serve. Sei que como torcedor, e todos os torcedores, que é o quê? Tem um time para frente, um time dominando o adversário, principalmente dentro de casa, em busca da vitória a todo instante. Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Qualidade e técnica de cada um. São onze dentro de campo. E nós sabemos perfeitamente que o atlético, em todas as posições, são mais qualificados do que o nosso. Sabemos disso. Quais as razões? Só adianta eu querer explicar as razões, que a maioria dos torcedores londonenses sabe. Quais são as razões das nossas deficiências. Então, se conseguirmos um empate contra o atlético, nem que o atlético jogue, tenha 90% da posse da bola e venha com tudo para cima da bola. Mas nós conseguimos nos defender até pelos 0 a 0, é um bom resultado. Nós temos que aplaudir os nossos atletas quando sair. E aplaudir principalmente o nosso treinador, se ele conseguir incutir na cabeça desses caras, perdão, os jogadores, de que o empate para nós é um bom resultado. Bola para o mato, bola para onde for, vamos cozinhar esses 90 ou 100 minutos que seja para conseguir o resultado. Nós precisamos, é do resultado. Nós não precisamos de uma apresentação de gala, que nós não temos condição. O que aconteceu lá em Nova Mutom? Faltou sabedoria, faltou dedicação. Ah, não, jogadores se dedicaram. Dedicaram como? Faltou sabedoria, o técnico também não inspirou isso. Na beira do gramado, tem que chamar os jogadores, explicar como tem que fazer. E é isso que eu tenho certeza, conhecendo o Edson Vieira como eu conheço, eu vou exigir desses jogadores. Dedicação total e sabedoria na beira do campo. Então o Edson vai jogar com eles na beira do campo inteiro. Você pode ter certeza, vai cobrar veementemente dedicação desses caras, perdão, desses jogadores. Então é isso que eu queria dizer para vocês, que eu não ia no campo, mas agora eu vou. Já comprei meus ingressos, tudo, vou com meus amigos, ADMs, para que nós possamos estar lá aplaudindo a dedicação. Se perder, perdeu se dedicando. Dando rasa, correndo o tempo inteiro. Nós vamos aplaudir da mesma maneira. Vai merecer aplauso. Agora, se dedique. Não aceite a derrota pacificamente. Não aceite. Se dedique dentro de campo. Não interessa o que acontece fora do campo. Está com salário atrasado, não está com salário atrasado. Vestiu a camisa do nosso tubarão. Entrou dentro de campo. Tem que se dedicar totalmente. 100%. 100%. Estaremos lá amanhã. Para verificar de perto o que esses jogadores vão fazer. Eu tenho certeza que o Edson vai cobrar veementemente dedicação total. E sabedoria. Tem que ter sabedoria. Se não ter sabedoria, tudo vai para baixo. Tudo. Só se consegue alguma coisa, vitória, sucesso, com decisão sábia. E é isso que eu espero que esses atletas que vão vestir a camisa do tubarão amanhã façam dentro de campo. Desculpe o alongamento, mas eu precisava fazer esse desabafo. Desde esse jogo de quarta-feira que eu estou com isso entalado na garganta. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado. E, se Deus quiser, haverá de conseguir pelo menos a classificação para essas duas camisas serem entregues às dois felizardos aí do nosso tubarão. Um abraço. Fiquem com Deus todos vocês. Tchau, tchau.